O EPA 2015, a imensa flora das Américas, deu significativas contribuições à terapêutica, como a descoberta da Lobelina, figura abaixo, molécula polifuncionalizada isolada da planta Lobeliane cotinaifolia, e usada por tribos indígenas que fumavam suas folhas secas para aliviar sintomas de asma. Então, essa é a Lobelina, a substânciazinha bonita. Sobre a estrutura química da Lobelina, é correto afirmar que, cara, sempre tem questão, qualquer vestibular que vai fazer em um país que vai te cobrar identificação de função orgânica. Então, olha lá. O que ele tem aqui? Vamos ver primeiro, né? Ele tem aqui, esse OH bonito, é um OH de álcool, porque é um OH ligado a um carbono saturado, que não faz dupla e não está ligado a neuromático. Esse N aqui é de amina. É um N ligado a carbono, que não é de carbonila. Só que é uma amina terciária, que está ligada em três cadeias carbônicas. E esse cara aqui, que é o C dupla O, é de uma cetona. Beleza? Chique. O que acontece agora? Sobre a estrutura química da Lobelina, é correto afirmar que, vamos ver, possui uma amina terciária? Ah, possui, cara. Isso aqui está certo. Aqui, acabei de ver. Possui um aldeído. Não, e geralmente é comum, quando tem cetona aldeído, ele perguntar se tem outro, tá? Porque confunde-se. Aldeído só tem em ponta de cadeia, nunca em meio de cadeia. Possui um carbono primário. O que é um carbono primário, galera? É um carbono que se liga somente a um... Como é que fala? A um carbono. Então, vamos ver. Esse carbono aqui, ó... Cadê? É um carbono primário. Marcar outra cor, para ficar legal. É um carbono primário. Porque ele liga somente ao nitrogênio, tá? Carbono primário, por definição, na lei dos livros, é aquele que liga a nenhum ou a um carbono. Então, esse aqui seria primário. Esse aqui liga a dois. É secundário. 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 Esse aqui liga a três carbonos. É terciário. Esse carbono liga a um, dois. Secundário. Esse liga a um, dois. Secundário. Esse liga a dois. Secundário. 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 Esse carbono liga a um, dois. Secundário. Secundário. Esse carbono também liga a um, dois carbonos. Secundário. Terciário liga a três carbonos. Secundário. 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 Então, possui um carbono primário também. Possui uma amida? Não. Ali não é amida, mano. Ali é amina. E possui um fenol? Não possui fenol. Possui um álcool. Então, na verdade, essa questão tem uma falha. Ela tem dois gabaritos possíveis, tá? Ou, até vou ver uma coisa aqui importante. No gabarito oficial dela, o que se fala? Porque o que pode acontecer, geralmente, que eu te falei, que é importante você ver, é que tem alguns lugares que classificam os carbonos, que se ligam a nenhum carbono, não como carbono primário, mas sim como carbono nulário. Seria o carbono nulo, tá? Só que não sei se a UEPA faria desse jeito. A gente vê agora aqui, ó. Quer ver? A questão é 17. Bota dois gabaritos. Eu marcaria dois gabaritos, tá? De longe. Sem medo de ser feliz. 17. É, exatamente o que eu pensei. Ele marca A como gabarito e justifica que o outro é um carbono nulário, que não tem carbono primário. Mas, na minha visão e na visão de muitos autores que preparam para a Enem, tem carbono primário sim, tá? Então, tecnicamente, a letra A e a letra B, a letra C, desculpa, estariam corretas na 17. Trouxe essa questão de propósito, tá? Para você ver que, dependendo do livro e das condições de interpretação, você pode ter uma situação distinta. O que aconteceu nesse caso aí. Chique. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Obrigado.